E aí, gente, até bolsa tá desvitando aqui, ó. Uma sacola de bolsa. Tá vendo? De vez em quando até que acha alguma coisa. Deixa eu tirar uma foto. Aqui tem até outras bolsas. Oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Então, eu tô falando um baixinho aqui porque está todo mundo dormindo, mas esse vídeo que eu tô trazendo hoje pra vocês é um vídeo que eu tô querendo fazer há muito tempo, gente. E eu consegui. Então, o negócio é o seguinte. Tá todo mundo fazendo esse vídeo de lixo, né? Lixo dos Estados Unidos, da Espanha, de todos os países aí. Mas na Itália eu não tô vendo ninguém fazer. Então, eu comecei a assistir esse tipo de vídeo e aí digo, meu Deus, que legal, que legal. Fiquei empolgada assistindo esses vídeos. E aí, agora, toda vez que eu passo, que eu vejo uma lata de lixo, um cacetone de lixo. Eu não vou lá mexer dentro do cacetone, né? Mas quando tem fora alguma coisa assim interessante, aí eu já pego, já tiro foto, já gravo. E infelizmente, gente, eu tinha gravado no meu iPhone já alguns vídeos. Eu já estava aguardando pra juntar, assim, pra postar um vídeo bem bacana. E eu perdi porque o celular deu bloqueio. Foi o maior problema com o celular. Tive que cancelar tudo. Mas estava com outro celular. Já tinha guardado algumas coisas. Então, é com esse celular que eu tô gravando. E eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu encontrei aqui no lixo da Itália. Gente, eu tô, assim, empolgada demais. Porque, realmente, a gente encontrou muita coisa legal. Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Se você gosta, e se você caiu aqui de paraquedas, não me conhece, eu sou a Adriana. Eu moro aqui na Itália, em Roma. E é isso. Hoje eu quero apresentar esse conteúdo pra vocês. E se vocês gostarem, eu vou trazer a parte 2. Eu vou, assim, ó, buscar um monte de conteúdo com relação a isso aí, pra quem gosta. E outros vídeos mais. Vou mostrar pra vocês o que foi que eu encontrei aqui no lixo de Roma. Então, vem comigo. Então, gente, essa história foi muito engraçada. Eu tava passando, encontrei essa sacola aí no meio da rua, perto do lixo. Aí eu comecei a andar, né? Aí depois eu disse, oxe, por que eu não vou gravar? Tava com vergonha, gente. Aí eu peguei, voltei. Já voltei gravando, pra não ficar olhando pra cara de ninguém. E aí eu abri a sacola e fui mexendo em tudo. Como vocês podem ver, tem várias bolsas. Era de frente pra um negócio, uma loja. E aí eu acho que o pessoal jogou fora, né? Então, tinha essa bolsa aí chamando atenção. E eu digo, meu Deus, uma bolsa original. Eu nem sei se era original mesmo. E aí eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes da bolsa. E vocês vão dizer o que é que vocês acham. E aqui dentro tava cheio de bolsa. Só que eu não me interessei não, gente. Tinha umas bolsas bem velhinhas, assim. E não gostei também, né? Então, só me interessei pela primeira mesmo. Mesmo assim, eu tirei pra mostrar pra vocês tudo que é que tinha ali, né? Gente, eu queria pegar todas aqui, mas... Como é que eu faço pra levar pra casa e depois eu vou deixar aqui, né? Tá bom. Vou deixar as bolsas aqui. Eu quero só tirar pra mostrar pra vocês. Olha essa. Linda, né? Parece em ótimo estado. Eu vou tirar outra aqui e vou colocar no lugar. Então, essa bolsa aí tava toda velha, toda acabada. Essa daí não tem jeito não. Deixa lá no lixo mesmo. E aí de quebra, gente. Olha que veio. Um colar, né? Sei lá como é que se chama isso. Essa bolsa até que não é feia. Só que eu não faz meu estilo. Então, eu deixo ela lá também. Eu tenho até que tirar as bolsas minhas aqui pra doar. Olha, gente. Uma tábua perfeita, gente. Olha. Pra jogar fora. Uma tábua de passar roupa. em perfeito estado. Olha. Gente, tá muito nova, velho. É porque eu tenho a minha. Como vocês podem ver, ó. Né? Incrível, gente. Olha. Novíssima. Sem um defeito. Essa aqui tá realmente nova. Pronto, gente. Os lixos daqui estão muito abandonados, né? Mas... Aqui, por exemplo, vocês acham sempre assim. Bicicleta. Essa aqui tá enferrujada. Né? Olha. Olha pra isso. Ela só parece que tá enferrujada. Mas... Né? Tá aqui. Alguém quiser recuperar. Então, né? Uma mesa de escritório, gente. Todo desmontado. Geralmente não tá nem quebrado. O que eles trocam, né? Parece de empresa. E esse aqui, ó. Essa mesinha aqui. Que não parece quebrada. Parece intacta. Olha, gente. Eu não fiquei muito olhando pra essa máquina, não. Parecia um pouco quebrada, mas... Ela tá bem conservada, assim. Olhando por fora. E aqui, olha. Eles conservaram bastante esse armário. Eu tenho até... Armário não. Essa... Prateleira, né? Eu tenho uma igualzinha. E essa daqui tá conservada. Eles colocaram assim, ó. Pra não sujar. Mas tava até chovendo nesse dia. Então, gente. Eu vou gravar aqui. É tá de noite. Eu vou tirar sombra pra vocês verem. Um detalhe. Essa bolsa. Eu vi que tem uma imperfeição. Tá assim. Eu pensava que era totalmente perfeita. Mas eu vi que tem isso aqui, ó. Um detalhezinho. Por isso que jogaram fora. Tá saindo ferrinho. Mas, olha. Ela é muito bem curada, gente. Eu vou mostrar todos os detalhes. Eu acho que é falsa mesmo. Mas é uma réplica muito bem feita, gente. Porque eles botaram o símbolo da Louis Vuitton em tudo. Olha, gente. Até no feixe. Cadê? Ai, meu Deus. Aqui. Olha, gente. Deixa eu parar aqui. Deixa eu ver se foca. Aqui tem o símbolo. Aqui também. Nesses botões pequenos. Porque eu tenho medo de não focar. Eu vou aproximar. Pra mostrar pra vocês. Que realmente tá todo nos mínimos detalhes, gente. A costura. Muito bem feita, né? Então, eu fiquei muito na dúvida. Porque eu vi que o material tá muito parecido com o original, velho. Olha, toda enrugadinha aqui, ó. Só pra quem sabe aí, quem entende desse estilo de bolsa, sabe se é original ou não. Eu sou muito leiga com relação a isso. Porque eu tenho uma falsificada. E eu nunca peguei na original pra ver, né? Então, aqui, olha, gente. Tem essa marca aqui, ó. Paris, né? E é uma réplica. Eu acho que sim. Qual vocês aí no comentário podem me dizer? Se é uma réplica bem feita. Porque eu olhei aqui dentro e não tem nada. É uma bolsa usada. Mas tava bem conservada mesmo. Eu vou ficar usando ela. Porque eu gostei muito. E eu vi que ela realmente tá bem curada. Olha, aqui vocês verem. Detalhe completamente da bolsa. Eu nunca imaginei ele achar a bolsa no lixo. Engraçado, né, gente? Achei as outras, mas eram bem velhinhas, assim. Essa foi a melhorzinha que tinha. Aqui é sujeira. Aqui é a costura, gente. Como dizem que a costura tem que ser perfeita, né? Vocês podem ver aqui a costura bem perfeitinha. Aí, eu não sei como é aqui. Se tem que continuar ou não. E é isso, gente. Esse foi o meu achadinho do lixo. Que não estava dentro do lixo. Aqui tá amassado. A única coisa que eu encontrei dentro dessa bolsa, eu fiz aqui. Olha, um pedaço de... Isso aqui e isso aqui. Que nem funciona. É o bilhete da Metro, né? Que aqui a gente pega o metrô e o ônibus com esse aqui. Paga 1,50. É isso, né? Eu acho que vale super a pena usar ela. Por que não? Eu gostei demais. E se não é original, eu acho que eu quero uma dessa, assim, sabe? Porque eu fiquei apaixonada. De verdade, gente. Então, gente. Como vocês podem ver, a bolsa tá em bom estado. Vocês usariam? Deixa aqui nos comentários o que é que vocês acharam dessa bolsa. Que réplica é essa? Essa é uma réplica bem feita, realmente. E é isso, né, gente? Eu vou vir com a parte 2 desse vídeo. Assim que eu encontrar mais novidades. Eu vou ficar ligada em tudo que rola aqui em Roma. Não é muito que encontra, não. Porque aqui pagam a taxa se você deixar o lixo no lugar errado. Tudo isso. Eles têm uma burocracia muito grande com o lixo. Então, é mais difícil encontrar televisão, computador. Até que encontra. Mas não é muito fácil assim, não. Mas se eu encontrar, vou mostrar pra vocês, gente. Eu quero mostrar tudo de verdade. Então, se você gostou desse vídeo, ó. Deixe seu like. Se inscreve aqui no canal. Deixe seu like, por favor. Por favor, gente. Pra ajudar o canal a crescer. E eu continuar empolgada como eu tô agora. Pra trazer mais conteúdo pra vocês. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.